Música Turma do 3 Preocupar na hora de barulho É saúde Música 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 O Tribunal de Contas da União decidiram liberar refeições com lagosta e vinhos importados contratadas pelo Supremo Tribunal Federal Música E haja privilégios na Suprema Corte Só em 2016 eles gastaram pouco mais de meio bilhão de reais Só com assistência médica e dontológica, vocês sabem quanto gasta o Supremo? 15 milhões 780 mil reais, 15 milhões 780 mil reais Um tribunal, assistência médica e dontológica tal Música 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 Música